Um amarelo! Caraca, cê é bichão meme. É bichão meme. Ele vai comprar um verde, quer ver? Cê é bichão meme. Cê é bichão meme. Meu amarelo número 2 mais forte. Cê é bichão meme. Cê é bichão meme. Caraca, mano, não tem ababado! É quase o jogo inteiro e nem um amarelo. Não tem ababado.